Fala CrazyJapanTV! Beleza e tranquilidade com vocês? Gente, hoje eu estou aqui em Nagoya, sábado. Hoje está ocorrendo aqui um evento cosplay. É uma das, vamos dizer assim, das atividades que tem do WCS, né? E hoje está cheio de cosplay. Eu vou dar uma volta aqui para ver. Ainda bem que não está muito quente hoje, sabe? Não está sol. Aí dá para a gente andar aqui de boa. Das outras vezes que eu vim aqui, o sol está muito apino, meu. E eu não sei como o pessoal fica, sabe? Fantasiado, montado, não sei como se fala de cosplay. Aí vamos dar uma volta, beleza? Só dar uma olhada aqui embaixo agora, para você ver a situação de como é que é, né? Eu não conheço muitos personagens nem tudo mais, mas se você conhecer alguém, você coloca uns minutos, tá? E qual que é o nome do personagem, para o pessoal saber também, beleza? Vamos nessa! É ruim nesse evento, sabe? A gente sabe o nome dos personagens. É ruim nesse evento, sabe? A gente sabe o nome dos personagens. Eu só sei dos personagens principais que a gente quer conhecer, mano. Tipo assim, One Piece, Naruto, Dragon Ball, Evangelho que eu não conheço. O resto, mano, só olhando e ver que é legal. Legal pra caramba, gente. Vamos ver isso, mano. Vamos ver. Vamos filmar também aqui. O pessoal tem muita gente, tem muito cosplay. Se a gente for ficar filmando, tirando foto ou não tô tirando foto, porque tem que entrar na fila, né? Tem que respeitar a fila, a gente não pode tirar meio de lado. Todo pode, né? Tem que ser rapidinho. Não é super pra ficar filmando todo mundo, com medo do céu. Um mais, sabe, perfeito que o outro. Bem legal. Olha esse aqui atrás. Legal, né? Tem o Spiderman aqui, ó. Olha ele, Spiderman. Aqui, ó. Esse que tá parado aqui atrás de mim. Você é menino ou é menina? Não. Aqui atrás também, ó. Mais um menino. Menino, menina. Então é isso, pessoal. Vou terminando o vídeo por aqui. Isso aqui só foi uma amostra, né? De como que é um evento cosplay aqui no Japão. Eles ficam assim. Se preparam inteirinho pra tirar foto, cara. Pra se exibir, não sei. É um hobby, né? Eles fazerem isso. Eles ficarem fazendo isso, né? É bem legal. Vai ali atrás. Olha que legal, gente. Antes de chegar lá no Wazos 21, tem um monte de carro aqui, ó. Olha que legal. Todos decorados aqui com os personagens do anime. E isso tem um nome que se chama Itacha, tá? Vou filmar alguns aqui pra vocês. Beleza? Vamos ver se é legal ou não. Bonitão. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.